Ela é sensual, sem ser discreta Faz o baile todo, para em volta dela Pede tequila, toma cerveja Ainda por cima, cansa ensinar da mesa Chama atenção, que vestido curto Ela rebolando, eu não resisto, eu tenho sultão Chegou o verão, ela é sensação Maquinha de biquíni, ao som do pancadão Vai desce, vai desce, desce Vai sobe, toda gostosa Desce, 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 maravilhosa Desce, 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 até o chão Maquinha de biquíni, ao som do tamborzão Bota essas muleta rada tudo, pra descer, 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 descer no chão Descer no chão, descer, 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 descer no chão Bota essas muleta rada tudo, pra descer no chão Ela é sensual, sem ser discreta Faz o baile todo, para em volta dela Pede tequila, toma cerveja Ainda por cima, cansa ensinar da mesa Chama atenção, que vestido curto Ela rebolando, eu não resisto, eu tenho sultão Chegou o verão, ela é sensação Maquinha de biquíni, ao som do pancadão Vai desce, vai desce, desce Vai sobe, toda gostosa Desce, 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 maravilhosa Desce, 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 até o chão Maquinha de biquíni, ao som do tamborzão Bota essas muleta rada tudo, pra descer, 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 descer no chão Descer no chão, descer, 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 descer no chão Bota essas muleta rada tudo, pra descer no chão Maravilhosa! 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 Amém.